CAPÍTULO 3º DAS ASSEMBLEIAS SEÇÃO 1ª DA ASSEMBLEIA DOS DELEGADOS REGIONAIS Artigo 16. A Assembleia dos Delegados Regionais será constituída por dois delegados eleitores de cada Conselho Regional. Artigo 17. O mandato dos delegados eleitores que constituem a Assembleia dos Delegados Eleitores coincidirá com o seu mandato de membro do Conselho Regional. Artigo 18. Compete a Assembleia dos Delegados Regionais. Inciso 1º. Eleger os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes. Inciso 2º. Destituir qualquer dos membros do Conselho Federal que atente contra o prestígio, o decoro ou o bom nome da classe. Inciso 3º. Apreciar a proposta orçamentária do Conselho Federal. Inciso 4º. Aprovar o orçamento anual do Conselho Federal. Inciso 5º. Aprovar proposta de aquisição, oneração ou alienação de bens cujo valor ultrapasse 5 vezes o valor de referência previsto no Artigo 2º, Parágrafo Único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975. Artigo 19. A Assembleia dos Delegados Regionais deverá reunir-se ordinariamente, pelo menos, uma vez por ano, por convocação do Presidente do Conselho Federal de Psicologia. Artigo 20. A Assembleia dos Delegados Regionais poderá reunir-se extraordinariamente, por convocação do Presidente do Conselho Federal ou a pedido justificado de pelo menos um três dos seus membros. Artigo 21. A Assembleia dos Delegados Regionais se reunirá em primeira convocação com a maioria absoluta de seus membros e, nas convocações subsequentes, com qualquer número. Artigo 22. A Assembleia dos Delegados Regionais deliberará pelo voto favorável da maioria absoluta dos membros presentes, exceto nas eleições de membros do Conselho Federal, que exigirá o voto favorável de pelo menos dois três dos delegados eleitores presentes. Artigo 23. A reunião ordinária da Assembleia dos Delegados Regionais que coincidir com o ano do término do mandato do Conselho Federal realizar-se-á, dentro de 30 a 45 dias de antecedentes em relação à data de expiração do mandato. Artigo 23. A Assembleia dos Delegados Regionais que coincidirá em relação à data de expiração do mandato.